Pato e dois vizinhos fizeram o confronto regional da 11ª rodada do Paranaense. Antes do jogo, Pato, de maneira oficial, confirmou a saída do técnico Sérgio Lacerda. Em comum acordo, o técnico foi desligado do time. A direção confirmou também a saída de Jackson Samurai. Com bola rolando, Dudu Pereira escapou de Vitinho pela esquerda e bateu para o gol. 1 a 0, Pato. No lateral do galo, Abner, adiantado, arriscou para o gol. Mas a bola bateu em Gedi e voltou para a meta do galo. Gol de Gedi, Pato, 2 a 0. Novo vacilo do galo, Douglas Jesus errou e Jânio acreditou na sobra. O jovem avançou, tirou do goleiro e fez Pato, 3 a 0. O galo descontou no escanteio, Vitinho cruzou e Gustavo Chamon empurrou para o gol, 3 a 1. O Pato marcava no ataque e Caio Barros roubou a bola e serviu Ande Ilson para fazer o quarto. Mais um gol dos jovens do Pato. Ande Ilson, de 18 anos, ampliando a vantagem. No segundo tempo, o Pato fechou o jogo com Danilo Barom. Chute forte para superar Abner. Pato Futsal, 5, 2 vizinhos, 1. O Pato lidera o grupo B, enquanto o galo é o quinto no grupo A.